Ao todo são 200 dias letivos. Desde fevereiro os alunos se dedicam a uma rotina dividida entre acordar cedo, ir à escola, fazer os deveres de casa e estudar para as provas. Depois de um ano inteiro estudando, o difícil agora é segurar a ansiedade da criançada até as férias chegarem. Alguns já estão fazendo planos para aproveitar cada minuto. Na verdade, eu sempre vou para a casa da minha avó um pouco nas férias e ela sempre vai revisando tudo o que eu aprendi no ano nas férias. Então, nem nas férias você descansa totalmente dos estudos? Totalmente não, mas quando eu estou lá ela pega pesado comigo. Segundo a diretora, não é só os alunos que estão ansiosos para a chegada das férias. Os pais ficam bem mais presentes. Então, o pai da criança que já está ali aprovada, ele já quer saber quando termina, quando que já pode sair de viagem. Os pais dos alunos que estão com dificuldade, eles vêm mais, conversam mais com os professores e tentam ajudar e vêm conversar com a nossa orientadora. Procura o colégio o tempo todo também com aquela preocupação sobre vai ou não ser aprovado. Afinal de contas, é um investimento de um ano, não só o financeiro, mas de tempo, de todo aquele investimento que foi feito e que agora é que sai o resultado final. Marizane diz que a euforia não atrapalha no desempenho e nem na disciplina escolar. Os alunos também dizem que ainda é hora de se esforçar nos estudos. Mas ele continua se esforçando para ele não cair o regimento. São muito poucos os alunos que falam, ah, já estou aprovado, agora não vou mais estudar. Isso é muito difícil. Eu pretendo me esforçar, mas não tanto como eu fiz no começo. Para os pais, aí vão algumas dicas importantes na hora de acompanhar o desempenho dos filhos na escola. A diretora ainda ressalta a importância desse período de descanso. Algumas coisas são importantes. Primeiro, acompanhe seu filho durante todo o ano. A vida escolar de uma criança são os 200 dias letivos de cada ano. A educação já é planejada com intervalos. O mês de julho você dá uma parada para ir para o descanso. O mês de janeiro também tem outra parada. A gente chama isso de ócio criativo. É um momento onde você dá uma sentada, você relaxa, descansa e o conhecimento se assenta e vai para a memória permanente. Esse tempo é muito importante para a aprendizagem. Eles passam ali 4, 5, 6 horas estudando todos os dias, então esse momento é extremamente importante. Não dá para encher a criança de atividades nas férias, continuar exigindo que fique estudando o tempo inteiro, porque essa pausa, ela é muito importante. Segundo, acompanhe o que o seu filho vê na rede social, o que ele vê, o que ele assiste na TV, os jogos que ele vai estar usando. Isso é muito importante, porque algumas atividades deixam a criança tão excitada, que na hora que vai para um livro, o livro não é interessante como aquele jogo. Então tem que moderar um tempo para cada coisa, para que a criança não fique nem sobrecarregada de um lado e nem de outro. Então, vamos lá.